Fala aí meus queridos, tudo bom? Aqui é Jorge, Jorge Bebeckão. Hoje é dia de maldade total, hoje é dia de infurrações. O Beckinsworth é só relativo a mim, porque mim é do débil. Hoje vou lhe passar alguns elementos na pentatônica. Para você ter um vocabulário diferente, sim, um padrãozinho novo meu garoto. Na maldade, então você já sabe. Vem com o pai, vem com o pai meu garoto, vem com o pai. Aqui bem de pertinho. Vamos focalizar aqui. Hum! Veja só, casinha 15. Mais uma vez aqui meu garotinho. Certo? Mais uma vez. Quer uma tablatura na tela, assim, para ficar bem gostosinho, bem facinho? Não vou fazer. Você pegou o padrãozinho? Sim, é um padrãozinho. Agora você vai improvisar na pentatônica e vai colocar esse padrãozinho. Jorge fez uma aula facinho para você. Vem com o pai aqui. Vem com o pai. Vem com o pai meu garoto. Sim, faz um curururu duro. Tá ligado? Você pode fazer a palhetada para baixo. Você pode usar Hybrid Pickens. Conhece a Hybrid Pickens? Quer ver a Hybrid Pickens? Você só puxa com o dedinho aqui, meu garoto. É a Hybrid Pickens. E aqui você vai ter o poder dessa pentatônica. Agora para desse vagabundo e passa para os outros shapes. Sempre no mesmo padrão. O padrão é... Você entendeu? Você entendeu? Faz o buru-bru. Deconte uma coisa, meu querido. Você fez buru-bru esse final de semana? Você pegou a gatinha e falou Vem cá, meu amor. Chega aqui pertinho. Vem fazer buru-bru. Ah, meu garoto. Ah, meu garoto. Porque eu estou querendo. Feche fingir. Vem cá, meu garoto. E aí Shake. E aí Legenda Adriana Zanotto